Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Te quero pra mim Na minha camisa o seu batom O cheiro do suor do do som Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te crer Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Te quero pra mim Pra mim Pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim